Eu queria saudar os grandes combativos, companheiros, na resistência contra esse ataque à violência e à cultura do nosso país. É fundamental que estas ocupações estejam realizadas por todo o Brasil para mostrar para os golpistas que há um povo organizado que quer manter as conquistas e quer manter os avanços das lutas e das conquistas do nosso país. Por isso, a cultura é fundamental para a identificação de um povo. Por isso que os golpistas têm que respeitar essa grande mobilização. Parabéns!